Se adormeçam no berço do teu peito Eu deito em pleno beijar Sinto o nervosismo da tua mente em distonia E o suor da tua mão é forte, é fundo, é correnteza de mar Minha língua, droga pura, psicodelia Pra você viciar Imagina a rádio de longe do mal Andando de bicicleta nos andéis de Saturno Longe da maldade do mundo e sua corda vocal Deitados em Marte, olhando o eclipse de ouro Música 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 Música